Bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Se Joga Pra Vida, pra quem não me conhece meu nome é Najalou e hoje eu vou falar sobre por que a maioria dos narcisistas buscam centros religiosos, igrejas e num geral aí vocês sabem? Tá aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda, convido aqui, vem fazer parte do canal deixa aqui seu comentário, deixa sua curtida e se inscreve também e pra quem já faz parte mais uma vez, vamos lá porque como eu pego casos, gente, de pessoas que narcisistas aí se infiltram nas religiões isso independe qual tipo de religião seja, tá gente? mas tem muitos narcisistas que eles preferem o que? igrejas, tanto evangélicas como também as católicas e por que que eles buscam as religiões por que que eles se sentem dentro das religiões um pouquinho mais imperceptíveis? tenho certeza que isso é a dúvida de muitos porque tem muitos casos que causam até indignação de infelizmente vermos essas manobras, manipulações até em locais onde deveria ser um local realmente de paz e direção e infelizmente não é assim que acontece narcisistas gostam muito de religiões isso independe também se é casado, se é solteiro, se é homem ou se é mulher não é simplesmente por cargos religiosos como pastores sei lá, como é que é na igreja católica não é por isso somente é também um lugar que tem presas fáceis a maioria das pessoas quando se não frequentavam se não já tinha uma religião ali como doutrina, né, de acompanhar quando passam por situações difíceis vão buscar na religião devido a muitas vezes ficar sozinho devido a muitas vezes com quem conversar não conseguir achar uma resposta e devido a tanta coisa que está aqui dentro vai buscar resposta vai buscar uma forma de aliviar tudo isso e entender então pra narcisistas centros religiosos são presas que vão ali muitas vezes fragilizadas ou também em alguns casos quando pessoas narcistas após serem, né, desmascarados ou eles já têm cometido algumas coisas que eles tiveram que pagar e pra mostrar que mudaram e que estão tentando que estão ali se esforçando também vão na religião mas vocês acham que eles estão ali com o coração de verdade? o intuito deles é real? não, gente é também uma outra forma de manipular de repente uma família uma ex-vítima ou eles estão precisando de ajuda então eles fazem o que? olha, eu tô aqui tentando como eu disse olha, se transformou olha isso olha aquilo porque nós não podemos esquecer que narcisistas se camuflam eles a cada situação eles vão ser um personagem e muitos podem até ir a cantar lá no púlpito aí cantar aí pregar ou dependendo da religião e lá fazer o curso pra de repente vir a dar paz em alguém servir de... eu não sei como é que chama tá, gente? mas que tá ali como apoio e nisso faz o que? a vítima indo lá a pessoa fragilizada indo lá conversando falando ele já opa vou ganhar no papo e vai mostrando o que? não porque se você fizer assim olha irmã olha irmão e sei lá mais o que eles vão atraindo essas vítimas ganhando a confiança delas então fica fácil muitas das vezes pra eles adentrarem na vida das pessoas muitos pedófilos frequentam igreja claro se mostrando alguém do bem e ali também cometer os seus atos e muitas vezes pessoas jovens que não tem um entendimento eles conseguem ali ludibriar de uma forma onde que eu tenho certeza que muitas pessoas aqui já devem ter visto situações de padres de outras coisas outras religiões aí que se aproveitavam pra estuprar que se aproveitavam pra assediar vocês acham que esses foram os únicos os que estão chegando agora não já teve muitas vítimas na mão dessas pessoas e eles conseguem devido as pessoas acreditarem que a religião porque muita gente é o que? é Deus é isso e aquilo então eles usam essas palavras eles usam de formas exatamente se aproveitando da religião do que tem lá da forma que é pregado pra distorcer a palavra pra distorcer a situação onde imagina se você fizer tal coisa você vai ser salvo que se você fizer tal coisa você vai conseguir o que você quer e em outros casos também quando ele saiu de uma vítima ele pegar uma vítima que é religiosa ele vai também lá no lugar onde essa vítima costuma frequentar pra mostrar que é alguém bacana pra mostrar que é alguém ali que a acompanha não importa o que a vítima seja que a vítima faça narcisista sempre vai fazer espelhamento eles não tem pudor eles não tem vergonha nenhuma de ir se remodelando mas claro como eu sempre digo eles estão sempre com uma briga interna com eles é eles que estão sempre precisando de pessoas é eles que estão sempre precisando de algo e eles vão usar de qualquer artimanha de qualquer artifício pra conseguir se colocar numa posição onde ele passe despercebido o máximo possível são todos que passam despercebidos claro que não mas enquanto eles puderem eles usam religiões sim religiões é um lugar muito que você muito perigoso é um lugar como é que fala fica uma isca fácil porque se você mora num bairro por exemplo e todos vão naquela igreja tem várias hoje em vários bairros tem vários tipos de igrejas ou até centros espíritas sei lá e as pessoas daquele lugar sempre frequentam ali então faz o que faz amizades conhece outras pessoas que estão aí formos grupos não é ah pra fazer caridade pra fazer isso pra fazer aquele narcisista adora isso pra se apresentar muitos permanecem anos anos e anos dentro da religião exatamente por que porque algumas pessoas não percebem outras são manipuladas e mais pessoas ali do mesmo grupo a que foi vítima vai ficar com vergonha de contar vai ficar com medo e vergonha também de se afastar porque claro também o narcisista religioso vai difamar e falar que você era uma aberração então tem um segredo também referente que vocês precisam também aprender se vocês tem religiosidade se vocês gostam de ir num lugar num templo religioso é vocês aprenderem ao que também gente vão em igrejas mais longe em lugares que as pessoas não te conheçam vai lá faça a sua parte peça a tua palavra peça a tua direção peça o que for mas vá lá você é você é você e é o que você está buscando não pense que dentro da religião vocês vão achar apoio para relacionamento abusivo que vocês vão achar apoio de alguém que vai compreender vocês porque não todos mas tem muitos religiosos lá dentro que também não tem um pingo de entendimento sobre isso e quem entende vai dar um jeito de te ajudar de coração e de verdade mas não necessariamente você precisa estar naquele ano então observe que tipo de pessoas que estão se vocês frequentam religião se vocês frequentam algum lugar e mais foi em lugar distante faça lá a sua parte faça as orações faça o seu propósito se for paga o seu propósito vença você volte lá você você e o centro a espiritualidade volte não vá pensando em fazer grupinhos porque aí sim você vai achar as respostas que você precisa e vai vir a palavra que você precisa ou também não precisar ficar ali como uma obrigação de ir naquele lugar porque se você não for ai porque a irmã tá afastada ai porque a irmã isso nossa irmã desvirtuou agora a irmã é do mundo ai porque a irmã não crê em Deus eles usam até a sua fé gente a nossa fé é nossa fé o que você acredita tá eu ouvi uma palavra pô estamos aqui fazendo vídeos pra vocês ensinando mostrando tentando ajudar o máximo que a gente pode então vocês vão ter que praticar em você assim também é quando vocês vão em religião que vocês vão buscar a palavra pratique na vida de vocês procure entendimento agora o narcisista onde ele estiver ele vai distorcer e vai atrapalhar até isso essa evolução da vida de cada um por quem ele passar narcisista usa religiões gente como se fosse um palco de um circo e lá ele vai interpretar também como se estivesse em um teatro e vão falar bonito e vão pregar bonito e vão tudo bonito mas por trás dos bastidores é uma podridão que vocês não imaginam a vida deles fora fora da plateia é uma imundice principalmente quando é narcisista casado que a mulher fica ali o homem fica ali como alguém que está de verdade essa pessoa está passando por tantas coisas com os falsos religiosos e infelizmente é assim mas vocês com os entendimentos vão começar a mudar e ver que a sua espiritualidade é você e ela você não precisa provar nada para ninguém faça na tua vida fique com você se não tiver ninguém do seu lado a tua espiritualidade que vai te guiar suas intuições o que você sente os lágrios as coisas que acontecem às vezes muitas vezes coisas até chocantes não é coisas que mas tudo tem algo a nos ensinar então espero que o vídeo tenha ajudado até o próximo o próximo o próximo Obrigado.